Fernanda, como é que eu sei que tá o ponto certinho, Fernanda? Ele não pode tá todo cozido, tá? Porque você pode, olha só, vai ficar bonito, hein? Ele tem que tá assim. Mas deixa eu falar com você, ele por dentro tem que tá meio cruzinho, não tem? É arroz bife, né, Fábio? É verdade, é verdade, tá quente, cuidado aí. Tá, mucho. Mucho quente. Mucho quente. Agora, o detalhe, gente, pra eu mostrar pra vocês de casa, é esse molho aqui que a Fernanda fez. Ah, vou te explicar, que eu não expliquei, né? Porque você usou o molho da carne. Usei aquele molho daquela carne que eu fiquei fazendo, mexendo com ela aqui pra selar. Eu joguei uma aguinha pra ficar aquele molhinho de carne. Acrescentei a maionese aqui, o creme de leite e coloquei um pouquinho de cebolinha picada. De cebolinha picada. Você vai fazer como se fosse uma batata sautê. É, 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 isso aí. Só que mais cremosa, não é isso? Na verdade, Fábio, eu não vou misturar. Eu vou colocar ele do lado da batata pra você passar. Ah, do lado da pessoa malhar. Entendi, entendi. Vamos tirar os pontos aqui da carne? Vamos fazer uma operação? É, né, a cirurgiazinha aqui. Vamos embora. É porque senão eu ia ficar toda reganhada. Menino, né? Eu sabia que você ia gostar de uma batata. Você pinta. Mas tá bonito. Ziel, pega a minha carne aqui, Ziel. Não, Zão, é essa carne aqui, Zão. É essa carne aqui, Zão. Não é outra carne, não. Bate na cara dela, Pimenta. Levanta, 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 levanta. Olha, menino. Olha, a fome de um leão tá aqui. Aí, Fábio, vamos botar aqui pra ti. Vamos embora. Vambora. Vambora. Ah, você pegou? Tá no ponto. Ah, eu gostei que você pegou o fundinho pra mim. Eu peguei. Não, eu vou te dar o fundinho. Eu gostei. Eu vou te dar o fundinho. Eu vou te dar o fundinho. Agora, Fábio. Vamos encalhentar isso aqui, né, Fábio? Agora, agora que a parada fica bonita. Vamos botar uma batatinha. Gente, muito interessante, prático de fazer pra caramba. Eu vou botar um pedacinho só, porque... Tá bom que eu quero sentir o gosto do morro. Não tenho que ir pra minha batata, não. Tá bom, Trey? Vou botar assim, né? Tá ótimo. Meda esse aqui, né? Gente, você tá indo pra onde com esse prato? Pra cá. Meu Deus. O sujeito não pode nem terminar de fazer a parada bonitinha, porque ele já tava desesperado. Pronto. Não, calma. Meu Deus. Socorro, senhor. Vou queimar a boca, né, Lu? Vai, paixão que vai. Luciane já chega assim, vai queimar a boca, hein? Pois é. Ai, Fábio, vamos botar um negocinho bonitinho vermelho aqui, outro negócio vermelho, pra não poder ficar chamando atenção no prato, você não vai... Olha lá, enfio em cima da batata. É pra você não ir espalhar, só. Ai, meu Deus. Não. Pera aí, Fábio. Poxa. Gente, tem toda essa ideia. Só pra enfeitar, Fábio. Fica bonitinho. Vai tudo pro mesmo lugar e vai sair pelo mesmo. Gente. Meu Deus do céu. Não, pera aí, que eu também trouxe um suquinho, né? Que eu vou tomar um suquinho aqui. Olha, gente. Vou ter aqui pra gelar. Serviço completo. Vou ter aqui pra gelar. Bem, acho que eu vou pra frente da câmera ali, sabe? Vai. Ai, meu Deus do céu. Tcham, 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 tcham. A música dele foi, não tem que rolar, né? Tcham, 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 tcham. Gente, vocês são assim... Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, que espetáculo. Meu Deus do céu, eu vou cair a parar do sucesso. Olha o que eu fiz. É brevaca. Tá explicado por que não tem nenhuma mais ali. Eu vou te dar essa aqui, então. Também não vai cortar, essa é de peixe, eu acho. Olha isso. Hum, hum. Nossa. É um molho que vai dar o salzinho da carne por dentro, tá? Vou botar essa aqui, ó, que não fica... Hum, já pegou essa aí? Hum, hum. E aí, Fábio? Vou falar com você. Esse molhinho. Pra mim... O molhinho foi o melhor. Não, sensacional, sensacional. Quebra-faca não, Fábio. Vamos lá. Aí faz assim, ó. Ó. Tosta. Hum. Se eu tivesse muito tempero, ele ia brigar tudo. Posso falar? Pode. Você botou sal na carne, mas ela não ficou salgada. Não, botei só um pouquinho. Só pra poder... Não agradeço, você me lembrar. Não, botei só não vou pra descansar. Peraí. Vamos lá. Meu Deus, tá com. É sério? É, pô. Pode comer? Agora. Zinho! Aê! Uh! Pô, demais, né? Você vai dizer sempre? Não, nunca vi. Só nunca vi com a faca. Eu? Eu gosto de vir toda vez, você vai comprar? Pode, você deve. Deve. Ó, vocês todos comerem depois, tá? Para aí, só um instante que eu não vou deixar passar. A oportunidade de falar do próximo jabá, né? Hum! Você sabe o que que é? Eu trouxe uma sobremesa pra você, que eu não vou fazer hoje. Mas na próxima vez que a gente gravar a cozinha. Não! Pavezinho no pote, pavê de amendoim no pote. Você quem fez? Foi pra você. Tá? Pra você comer aqui. Que delícia. A gente tem que provar na hora. Mas a receita eu só dou na próxima gravação. Na próxima gravação. Certo. Vamos embora. Vamos provar, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, porque ele não está muito doce. Não, e você sabe como agora quando ele gosta. Você sabe doce, né? Peraí que? Esse é o chaparro chantilly. É a parte de baixo. Puxa a cavuca mais embaixo, Fábio. Pra vir um... Pra vir... Pra vir tudo junto. Você é igual de tudo dentro, né? Lógico! Meu Deus do céu, você fala... Loucura! Gostou? Não posso enganar. Ai, meu Deus. Sensacional. Bom? Flórida. É? Na próxima vai fazer. É tão rápido que vai dar tempo de fazer o salgado e isso. Maravilha. Fernanda, amo quando você vem aqui. Obrigado sempre. E eu? Começou. É direito a nossa temporada de cozinha. Você sabe que você faz parte da casa. Já me sinto. Não, mas você já é da casa, entendeu? Já me sinto. E cozinhar sem você não dá graça. Ah, Fábio. Eu te adoro. Vou aproveitar, né? Porque a gente tem que aproveitar que tá do lado de Fábio. Pra reforçar. Entendeu? A mesma coisa que o nosso amigo Álvaro falou pra vocês na semana passada. Vamos ajudar o asilo, o Moção Severino. Verdade. Foi uma matéria muito legal. Estamos passando por grandes percalços ali. Nosso presidente, Ricardo Araújo, tem feito tudo do coração dele. Se você entrar lá, você já vai sentir a diferença que é. Mas a gente precisa de recursos, Fábio. E eu acho que se todo mundo ajudar com um pouquinho, não entende. É muita transparência. No momento, o asilo, o Moção Severino, a gente tá em total transparência. Você pode ir lá a hora que quiser. E a Alvaro falou no ano passado que precisa muito de fruta, de muita proteína. Isso. Porque os velhinhos precisam de mais de leite. Fruta, proteína, leite. A gente tá... Qualquer coisa. Se eu só puder dar um, esse um, pra mim já tá ótimo. Já vem do coração, tá? Conta comigo. Obrigada. Eu tenho espaço pra falar sobre isso. A casa é sua. Volte sempre. Um beijo pros meus amigos, meus senhores, voluntários. Cozinhando com você, terminou por aqui. Semana que vem tem Luciene Beretta mandando ver comigo, tá joia? Beijo, tá com Deus. Continue ligado no programa que tá cheio de coisa boa. Beijo. Maneiro demais, né, Fernandinha? Sempre bom ter a sua companhia. Olha só, pessoal. Deixa eu falar uma coisa rapidinho pra vocês. Semana que vem eu vou estar mostrando moda morena rosa. Tá aí na tela, que vocês podem estar conferindo aí agora. Uma compra inteligente e atemporal é o jeans. Neste quesito, a morena rosa também sai na frente. São muitas novidades. Com lavagem fashion, o jeans aparece também em forma de tops, super cool. Combine shorts ou sai com cores fortes para looks, com a cara e a energia do verão. Esse é o intuito do melhor clube feminino no shopping Avenida 28 do Terrio. Clube morena rosa. Milhões de beijos, minha amiga Bia Zeredo. Semana que vem eu tô aí com você pra mostrar o alto verão. Show de bola? Continue ligado comigo que no próximo bloco eu tenho muitas novidades com Jorge Matheus e quadro novo derrapada.